Fala gente, antes de começar o vídeo, quero te pedir, deixa teu like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações. Obrigadão! Eu não quero me apresentar, de mãos vazias, pois a vida em teu altar, tua verdade me fez enxergar, o que eu não via, para trás e nunca voltar. Já conhece o fim, antes de existir, pois criou tudo o que há, vida em que se sente, a lâmpada que me ilumina, como luz a teu olhar. Meu tesouro só, tu és minha maior riqueza, nada ocupa o teu lugar. Vem morar aqui, pra eu poder sentir, o amor que o mundo não me dá. Hoje eu vou descansar, filho não se sente só na presença do Pai, só Jesus me faz, filho de Deus. Conheci a ponte que alimento, só me enche de paz, me entrega o pão, sou todo teu, todo teu. Poderoso pra me transformar a cada dia, como estrela vem brilhar. O teu santo tronco vai jorrar, o rio da vida, onde eu quero mergulhar. Vem morar aqui, pra eu poder sentir, o amor que o mundo não me dá. Hoje eu vou descansar, o filho não se sente só na presença do Pai, só Jesus me faz, filho de Deus. Conheci a ponte que alimento, só me enche de paz, me entrega o pão, sou todo teu. E tudo ao meu redor, vai incendiar, quando ele derramar e derramar. Hoje eu vou descansar, o filho não se sente só na presença do Pai. Só Jesus e paz, Filho de Deus Conheci a fonte que alimento o sol, mito de paz Me entregue, pois sou todo o teu Todo o teu Todo o teu Eu não quero me apresentar Tu não fazias